Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Mastercard Black do Cicred. É, o Cicred tem aí o cartão de alta renda Mastercard Black e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Agora, completa então o ciclo, o cartão Mastercard Black do Cicred. O cartão vem nessa caixa, conforme vocês estão vendo, uma caixa muito elegante por sinal, Cicred Mastercard Black, ok? Abrindo a caixa, você terá então o manual do Cicred com as informações que você terá aí do cartão, ok? Olha que legal, tá certo? Mostrando rapidamente para vocês verem aqui e nós vamos explicar sobre o cartão. Dentro da caixa vem então este tag de colocar na mala de viagem, na mochila, da forma que você quiser. Então, Cicred e Mastercard Black, tá certo? E também você puxa aqui, estou puxando o cartão, vai sair para você desta forma aqui. Então, dentro tem os telefones, os contatos do Cicred, do Mastercard Black e o cartão, para vocês verem, o vencimento da validade foi até dia 7 de julho de 2026, tá? Então, até julho de 2026 o cartão está válido, tá certo? Então, atrás do cartão, a bandeira Ciro, o banco 24 horas, os contatos também, tá? E na frente, a tecnologia contatos por aproximação também do Cicred. Aqui embaixo vem o nome e também, logo em seguida, agência e conta do Cicred, ou seja, o cartão múltiplo, débito e crédito, tá bom? Vou colocar aqui o cartão aqui em cima e explicar para vocês então tudo sobre este cartão, tá certo? Então, vamos começar sobre a anuidade do cartão. Por ser uma cooperativa de crédito, o cartão Cicred Mastercard Black, a anuidade varia de cooperativa para cooperativa, tá? Então, anuidade nesta cooperativa minha aqui, anuidade deste cartão saiu então R$ 720,00 à vista ou em 12 vezes sem juros, tá ok? No primeiro ano, a anuidade do cartão é grátis, é isenta, você não paga nada. No segundo ano, cada cooperativa pode estender para mais um ano, dois anos, três anos, eles decidem. Então, também nas cooperativas, elas que determinam a validade de isenção da anuidade do cartão. Se na sua cooperativa é só um ano, será apenas um ano. Se na outra for dois anos, será dois anos, tá bom? Então, é possível ter até quatro adicionais com 50% de escona anuidade, 360, tá bom? Para os seus quatro adicionais, tá ok? Estende-se também a anuidade de um ano grátis para os adicionais. Acesso livre e limitado ao programa Longeki Salas VIPs Brasil, fora do Brasil, tanto para o titular quanto para os seus adicionais. A entrada é free em todas as salas VIPs junto ao programa Longeki, tá certo? Observa a sala VIP Go Premium, em Guarulhos, Terminal 2. Você observa que as visitas de cortesia ilimitadas disponíveis, visitas cortesia para convidados e ilimitadas disponíveis. Então, quando você coloca o cartão no programa Longeki, ele mostra se está disponível ou não. Lógico que todas as salas VIPs junto ao programa Longeki é ilimitada. Conforme vocês estão vendo aí no vídeo, essa informação embaixo da sala VIP da Go, tá certo? A Tribe GRU também, vocês observam que está lá ilimitadas disponíveis, tá bom? Em Miami, a Club América, eu já estive nessa sala VIP também, você observa lá ilimitadas disponíveis, tá? A Lux Longe, vocês observam também ilimitadas disponíveis. Star Alliance, também ilimitada disponíveis. Então, vocês observam que todas as salas VIPs Longeki é ilimitada para este cartão e os seus adicionais. Levando então o cartão sendo um dos maiores cartões Blacks com anuidade baixa e com um dos melhores benefícios, que é o cartão Mastercard Black do Cicred. Os seus concorrentes geralmente cobram aí 1%, 3%, 4%, 5% taxa cambial PTX, tá? E já o cartão Cicred não é cobrado nada, é isento, tá ok? Tanto na sala VIP de Guarulhos, Mastercard Black, quanto na Express, também é acesso livre e ilimitado, tá ok? Cada 1 dólar gasto neste cartão equivale a 2 pontos no programa do Cicred. Você pode transferir os pontos do cartão para o programa Smiles, Múltiplos e TudoAzul. Um dos melhores programas que nós temos no Brasil hoje, não é verdade? O cartão carrega a tecnologia Contacless por aproximação, ou seja, vindo aí, trazendo a modernidade que nós temos hoje, que são os cartões por aproximação, tá ok? Só lembrando que muitos dos cartões Blacks não têm ainda esta tecnologia. Como exemplo da Caixa Econômica Federal, do Santander e os outros também. Agora os benefícios da Mastercard Black. Benefícios como upgrade, categoria, crédito em cruzeiros, benefícios no aluguel de yachts e jatos privados, check-in antecipado, entre outros. Price Cities, Concierge, o Price City proporciona para você, no caso, obter ingressos para shows e eventos mais disputados, conhecer os bastidores dos principais eventos pontos turísticos, conseguir um lugar na primeira fila, obter descontos exclusivos em lojas e restaurantes, realizar upgrades em hotéis, tá? Tudo isso está disponível nas cidades de Nova York, Londres, Rio de Janeiro, Miami, Buenos Aires, São Paulo, entre outras. Airport Concierge, Master Rental, veículo alugado, protegido, seu carro então fica protegido com o seu cartão C-Cred, tá bom? Master Assist Plus, despesas médicas em viagem no exterior, translado médico, tá ok? Carta de tratado de xerrim, seu cartão de crédito facilita as viagens à Europa, proteção de bagagem, proteção contra inconveniências de viagem, seguro garantia estendida, seguro compra protegida, roubo em caixa de eletrônicos, e os demais benefícios no site Mastercard Black, tá ok? Então está aí para vocês esta maravilha de cartão, um dos maiores cartões Blacks do Brasil, devido aos seus acessos ilimitados à sala VIP, a pontuação 2 pontos por dólar gasto, só lembrando que a quantidade de pontos para transferir para os parceiros Miles, Múltiplos, TudoAzul, 10 mil pontos, tá ok? Além disso, os pontos do cartão Mastercard Black do C-Cred tem validade por 24 meses, 2 anos, geralmente é isso que os outros cartões também vêm aderindo, né? Além da pontuação 2 pontos por dólar gasto, também seus concorrentes, geralmente é isso, com exceção de alguns que tem aí 1.3, 1.8, né? Então ele está acima de muitos cartões, inclusive de pontuação, tá bom? Gente, está aí para vocês um cartão exclusivo, realmente muito bonito o kit que vem do C-Cred, o cartão designer dele, muito bonito também, com a tecnologia contactless novo, o preto é um preto fumê, né? Mais puxado para o carvão, achei muito bonito também, o logo novo Mastercard Black, tá? Então está de parabéns o C-Cred aí, com o cartão novo Mastercard Black, com tecnologia contactless. O brinde pode variar, né? Alguns recebiam um chaveiro metalizado, agora está vindo este brinde que eu mostrei para vocês no início, né? Então, algumas pessoas podem ter este cartão com outro brinde, um mimo, né? Quando você solicita o cartão, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, do C-Cred, Mastercard Black, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Quero mandar um abraço, então, para o meu amigo Jean Carlos, de São Bernardo do Campo e para toda a sua família. Vamos lá, hein? Família Farias, Adilson, um grande abraço, Katia, um grande abraço, Bruna, um grande abraço, Jean Carlos, que é o próprio, um grande abraço, meu amigo, Jonathan, um grande abraço para você também. Família grande, hein? 1, 2, 3, 4, 5 na família do Jean Carlos, que eu sei que ele vai viajar agora em janeiro para os Estados Unidos, Miami, para Orlando, né? Para a Flórida toda aí. Um grande abraço para todos vocês aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.